Oi, gurias! Tudo bem? Saudade que eu tava de gravar vlog pra vocês nesse canal. Fiquei off essa semana porque eu mandei a minha câmera pro concerto, mandei limpar a lente e tal. E aí eu acabei ficando uns dias sem câmera, por isso que eu não consegui gravar tanto pra vocês. Mas já estamos de volta, quero gravar muitos, muitos vídeos e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, desde já, se inscreve aqui no canal, batemos 70 mil! Sim, são 70 mil gurias e guris aqui no canal. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Só que olha só, o YouTube, mesmo com o sininho ativado, ele não tem entregado os meus vídeos pra vocês. Então, aparece aqui no canal, vem aqui no canal, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal. Então, se você não receber a notificação, meio dia, porque o vídeo saiu 11 e meio. Se você até 11 e meio, se você não recebeu a notificação, meio dia, de segunda, quarta e sexta, pode vir aqui que vai ter vídeo novo pra vocês, tá bom? Não dá pra contar com a boa vontade do YouTube, mas eu conto com a boa vontade de vocês de virem aqui prestigiar o meu trabalho, tá gente? Eu conto muito com isso, porque é o que me move, é o que eu amo fazer, mas eu preciso de vocês aqui comigo assistindo, comentando, dando like, pra eu saber que vocês gostaram, beleza? Agora, olha essa baguncinha que eu tenho que arrumar. Só que não vai ser agora, por quê? Eu vou sair, gente, eu vou pro shopping, eu e o Bruno temos que ver algumas coisas, vou levar vocês comigo. Vou me arrumar agora, eu lavei meu cabelo, fiz um tratamento pra parar a queda, gente, meu cabelo tá caindo muito, mas falo isso depois. E aí, acabei de lavar, secar o cabelo, ó, como ele tá bem liso, e agora eu vou me arrumar, vou fazer uma makezinha bem básica, bem básica mesmo. Vou dar um jeito de organizar isso daqui, depois que eu terminar de me arrumar, bora lá. Eu tenho uma companheira linda aqui no meu quarto, hein? Quem que tá acompanhando a mamãe? Ela não pode ver esse tapete que ela deita em cima, gente, ela é apaixonada por tapete. Onde tem cobertinha, tapetinho, qualquer coisa, ela deita em cima, ela ama, né filhinha? Eu tô preguiça, gente, é domingo. Amores, terminei a makezinha. E olha só, fiz uma make bem basiquinha, que é só pra ir pro shopping mesmo. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, é eu acho que eu vou começar a trazer aqui pro canal, bastante vídeo de produtos, assim, testando produtos, mostrando produtos novos e coisa assim. Porque eu tenho uma boa audiência com isso lá no Produtinhos da Tami, que inclusive é o Instagram que eu mais tô usando atualmente, é o Produtinhos da Tami. Eu tô usando menos o meu perfil pessoal, porque eu realmente tô tendo um retorno muito legal em relação a produtos, a teste de produtos, a mostrar produtos pra vocês, a dar dica de produto, maquiagem, skin care, cabelo, pele. Sabe? Não é só sobre maquiagem, então se você, ah, eu não gosto muito de me maquiar, mas eu uso mais produto pra cabelo. Eu também faço conteúdo pra cabelo, pro corpo, hidratante, coisa assim. Então, é, pensei de fazer realmente alguns vídeos bem legais pra vocês, desse conteúdo, assim, de trazer pra vocês dicas, novidades, testar produto, mostrar se vale a pena, se não vale, o que que eu achei. Me digam aqui embaixo o que que vocês acham, se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Eu vou adorar trazer um conteúdo, assim, com dicas de produtos de beleza pra vocês. Então agora eu vou me trocar e a gente vai pro shopping. Já estamos indo pro shopping, meu amor, tá aqui. Fala pessoal, tá bom? Faz tempo que você não aparece no canal, né amor? É que eu estou em fase de regimento. De regimento? Aham. Entendi. Aí, enquanto tá gordo não aparece, só quando fica magro. Exato. Então lá por 2025 vocês vão ver o Bruno de novo. Não? Não. Lindo. Gente, a gente tá indo no shopping que eu preciso trocar um negócio que eu comprei e ficou... Não, ficou pequeno, ficou certo, mas eu queria um tamanho maior, que é um... Tipo um maiô de manga comprida e que a gente vai viajar. Nem sei se eu contei aqui no canal, né, mas a gente vai viajar essa semana. E aí, o que? Eu só tenho duas, ó. Tenho duas máscaras dessa, só que ela é rosa e é xadrez. Aí eu tinha uma máscara preta que a Pérola comeu. Fez o favor de comer e tem uma branca, só que a branca suja muito. Então se eu uso uma vez, tipo, ainda mais eu que uso maquiagem, já tem que botar pra lavar, tipo... Não dá nem pra usar, tipo, de manhã e de tarde, assim, sabe? E aí o que eu fiz? Fui na Riachuelo comprar máscaras. Aí eu paguei R$7,90 duas máscaras, mas... É infantil. Ou seja, não adiantou nada. Aí agora tô indo lá na Riachuelo trocar as máscaras, né? Porque comprei duas, como é que eu vou usar? Um negócio pequenininho. Tá certo que a minha cabeça é pequena, mas nem pra tanto, né? Então a gente vai trocar as coisas e... O que você quer ver na Multicoisas, amor? Eu quero ver uma raquete. Ah, uma raquete de matar mosquito. Gente, lá em casa tem tanto pernilongo, agora que tá esquentando, que tá saindo bicho que não sei da onde. Aí a gente quer matar os mosquitos tudo com uma raquete. Achou já? Ai, que princesa. É, essa daqui. Esse daí, aham. Qual é o número? Então, é, porque a minha G, ela ficou curta aqui no comprimento. Você quer GG? Eu quero GG. Porque esmagou meu peito no G. Esse é 3G? Não, 3G é muito grande. Eu quero 2G, né? Que é o GG. Ah, 2G. Ó, G. Ixi, tomara que tenha. 3G. Não, 3... Ih, ferrou, não tem. Que a G serviu, porque eu sou comprida aqui, né? E aí meio que esmagou meu peito na G. Aí tinha que ser... Ah, GG. Aí, ó. Esse mesmo. Olha como ele é bonito, gente. A gente vai pra Natal, né? E aí, eu quero um maiô. Esse é um maiô de manga longa. Aí ele tem proteção UV. Então, é bem bacana. Tem outros modelos também. Ó, que bonito esse azul. E esse daqui não tinha o dia que a gente veio ver, amor. Esse preto aqui de pássaros tá bonito. E desenho é o mesmo, inclusive. Olha, tem coloridos aqui embaixo. A gente tá na Decathlon, tá, gente? Esqueci de falar. Olha esse verde que bonito. Tem GG também. No GG também. O meu é nessa estampa aqui, ó. Eu achei linda essa estampa. Ele é preto, discreto. Mas ele tem, tipo, essas estampas, assim, que eu achei muito bonita. Então, o jeito vai ser... Isso aqui não dá de provar. Isso que é o ruim. Por isso que eu não consegui acertar o tamanho. Normalmente, roupa eu uso M. Mas aí, como é uma coisa só, né? Tipo, que vai desde o bumbum até o ombro. Aí eu tive que pegar no G e ficou pequeno. Então, vamos lá pegar o GG. Olha só, gente. A ideia é tipo isso. A gente vai ficar debaixo do sol. E aí, a gente quer uma roupa pra proteger. Então, essas camisas de manga longa, elas protegem do sol, sabe? Ela tem proteção UVA, UVB. E aí, você não se queima. Ainda mais no calor do Nordeste, né? E aí, tem várias aqui, ó. Eu comprei uma preta e comprei o colã, né? O colã não, o maiô. E aí, tem aqui, ó. Tem na branca. Eu queria uma branca também. Ela é de manga longa pra você usar debaixo do sol. Porque senão, você, mesmo com protetor solar, você vai torrar. Ainda mais a gente que vai fazer vários passeios, né? No ar livre, debaixo do sol mesmo. Tem que se proteger, gente. Tem que se proteger mesmo. Pra não dar insolação, pra não se queimar, pra não ter problema. E agora, gente, eu vim ver máscaras. Porque eu não consegui trocar da Riachuelo. Olha que bonita essa preta. 15 reais. Deixa eu ver aqui, tem a branca. 15. Eu paguei 5 reais nas que eu tenho. Tem várias coloridas. Eu não tenho nenhuma dessas 3D, assim. A 3D custa... Nossa, é mais barata. 8,99. A 3D é mais barata. Ah, essa aqui acho que é infantil, ó. Pequenininha. Bem... Essa aqui. Ó. Essa, 7,99. É aquelas que é inteira, sabe? Ó. 7,99. Aí tem essa... Ai, que bonita é essa 3D, olha. 9,90. Bonita. Vamos ver. Tem vários modelos. Tem preta, tem coloridas. Cada uma é um valor. Vamos ver se eu encontro alguma que eu achei legal. Bateu a fome agora. E a gente vai comer KFC, que é aquele franguinho delícia, que a gente é super fã. Ah, não vem na bandeja. Não vem, amor, na bandeja? Não. Vem pra viagem. Tchan, tchan, tchan. Ai, que delícia. Gente, o tamanho do balde. Tudo bom? Olha isso, Brasil. Molinhos. Aí vem peito de frango e vem coxa. Tipo coxa, né? Aí o Bruno gosta da coxa e eu gosto do peito. Então dá super certo. E um copão de Coca-Cola, porque a gente tá de dieta. Gente, agora eu vou aqui na só sobrancelhas, fazer a minha sobrancelha e o meu buço pra viajar bonitinha. Olha só, já fiz a minha sobrancelha. Ficou bem direitinho. E fiz o buço também, né? O bom é que agora nem dá pra ver que eu tô sem base, né? Ó. Tirou a base pra fazer o buço. Mas nem dá pra ver, né? Porque de máscara a gente disfarça. E agora eu tô aqui no shopping e eu vou pra igreja. Eu vou pra Lagoinha Vila Velha, que é a igreja que eu vou aqui. E o bom é que a igreja é do lado do shopping. Então o Bruno tava comigo, agora ele já foi pra casa. E aí agora eu vou ali. Vou a pé mesmo, porque tipo, é na esquina do shopping a igreja. Então tipo, dois minutinhos andando eu já chego ali. E aí eu levo vocês comigo também. Aí o nosso rolê pelo shopping terminou. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que que a gente pegou. As pessoas ficam olhando. Eu quase morro de vergonha, mas eu fiz que não é comigo não, tá? Se você olhar pras pessoas, você não grava o vídeo. Aí você finge que nem é com você. Enfim, aí quando eu chegar em casa eu mostro as comprinhas que a gente fez, né? Lá das camisetas de Mangalonga que eu falei. Eu passo na frente das lojas e eu fico quase louca. Olha que blusa linda da Avenida. Super a cara do verão essa blusa, gente. Meu Deus, 15 pila. Gente, que linda. Linda, linda, linda essa blusa. Ô Deus, que vontade de comprar. Gente, eu achei que era uns 40 reais, é 15, 16 reais. Gente, eu tô chocada. Eu achei maravilhosa essa blusa. Acho que você é obrigada a provar. Olha só, gente. Só tem na P. É a última também por esse preço, né? E ficou assim, ó. Eu queria que ela ficasse mais bombachinha. Só que tamanho da barriga da moça, né? E aí eu queria que ela ficasse assim, ó. O legal é que eu tenho shorts, que às vezes eles ficam mais altos, ó. E ficaria assim, ó. Tipo um shortinho e uma blusinha assim. Mas não é o estilo de roupa que eu uso, sabe? Eu queria na M, porque na M talvez ela ficaria mais comprida. E ela não tem regulagem. É claro que eu não usaria com esse sutiã horroroso aqui aparecendo, né, gente? Usaria o sutiã, tomara que caia. Mas, gente, eu amei a cor dela. Amei, amei, amei. Olha que linda. Por 15 reais, 16 reais, gente. Mas não adianta. Não é assim o tipo de blusa que eu uso, assim. Se fosse na M, talvez ela... Se ela ficasse assim, ó. O que eu queria? Que ela ficasse assim, bombachinha. Mas eu queria que ela ficasse até mais aqui embaixo. Se ela fosse desse comprimento e ela ficasse bombachinha... Aí eu pegava. Mas eu não gosto assim, ó, esticada. Tá vendo? Aí não é o tipo de blusinha que... Ó, fica esse risco, ah, não. É só 15 reais, mas também 15 reais é 15 reais, né, gente? Não pode sair rasgando dinheiro também, não. Não vai ser dessa vez, infelizmente. 16, 33, diz assim... Cheguei em casa do culto e o Bruno tá o próprio, aquele cara do laço de família que batia na mulher com a raquete. Mas no caso não é pra mim, é pro mosquito, que ele já matou uns três. Tô procurando aqui. Aqui no meu banheiro acho que não tem mosquito, amor. Agora vai ser só... Ele com a raquete dele aqui, ó. Vou dormir com a raquete do lado. Vai procurar no quarto. No quarto eu não vou mostrar porque você não dobrou a roupa que você recolheu. Era pro... Isso daqui é realidade. Taminha não guarda as coisas... Mentiroso. É a pessoa... A cara nem arde, a cara nem arde pra falar um negócio desse. O que eu posso fazer, é verdade. Ó, aham, verdade, que você não dobra a roupa. Ó lá meu SBB pro mosquito, ó. Temos aqui uma falta de serviço. Zona da Taminha. Organização do Brunão. Do Brunão, cheio de do Brunão. Vai lá, Brunão, mata mosquito. Não tem, né? Hoje tá frio, sabe? É, vai, vai. Eita, Bruno! Matou? Você não ouviu o barulho? Tá cheio de queimado. Ai, gente, olha. Vou tomar um banho e depois adivinha pra quem que vai sobrar arrumar esse quarto? Sim, pro Bruno. É pra você mesmo, meu filho, que é empregada, casa com outra. Pada, Bruno. Eu vou tomar um banho, gente. Eu tomei antes de sair, né? Mas eu vou tomar um banho e tirar essa maquiagem aqui. Ai, que bonitinho. Arrumando a cama, bebê. Você só se faz de moço difícil. Ó quem tá arrumando, dobrando fronha. Hein? Você só se faz de difícil. Mas no fundo, você tem um bom coração. Isso aí, meu bem. Parabéns. De nada, meu filho. Não, agora deixa eu elogiar. O Bruno é o que dobra lençol de elástico aqui em casa, né, amor? Ele dobra certinho o lençol de elástico. Daí aqui tem três, ó. Aí sempre fica pra ele. Me dizia que você é expert em dobrar lençol de elástico. Eu sou expert em muita sorte. Eu sei. Por isso que eu casei com você. Tá louco. Tá lá. Tô quase. Tô indo. Tá indo. Gente, saí do banho, tô com o cabelo todo errado. A minha periquita tá aqui junto com a mãe. O periquito tava aqui até agora, que se escondeu. Não contei pra vocês aqui no YouTube, mas quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo faz tempo. Eu e o Bruno, a gente vai pra Natal, no Rio Grande do Norte. Eu dei de presente pra ele de aniversário essa viagem. Então, se você me segue no Insta, você sabe desde agosto, que foi o dia do aniversário do Bruno, que eu dei, né, essa passagem pra ele pra Natal. E aí, a gente vai viajar agora dia 4 de novembro e a gente vai ficar uma semana no Nordeste. Nem eu, nem o Bruno conhecemos o Nordeste ainda. Então, a gente comprou algumas roupas pra ficar, assim, no calor do Nordeste mesmo, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui a gente comprou hoje e essa aqui é nova aqui em casa, tá bom, gurias? É, minha periquita. Tá colocando seu cheirinho na roupa da mamãe, é? Aqui, gente, compramos duas camisas dessas com proteção UV 50. Ah, é, vai morder isso aqui. Uhum. Não! Ai, Pérola, dá licença, né, minha filha? Você não tá dando rolê certo aqui. A forma da Decathlon é pequena, gente. Pérola, me dá licença, Pérola. O Bruno usa M e teve que pegar G na camisa dele. Ele pegou na branca porque ele já tem uma preta. E aqui eu peguei numa rosa. Essa daqui também, essa aqui é a minha e eu também uso o M e peguei no G. Então, realmente, a forma da Decathlon, ela é uma forma pequena, tá? Se vocês comprarem pelo site, alguma coisa assim, eu recomendo que vocês peguem um tamanho maior. E aqui tem esse negócio de amarrar, que eu não gostei muito, pra falar a verdade. Então, eu vou deixar aberto. E a minha também tem o PF 50, que é a proteção solar 50. E aí a gente comprou uma mochilinha dessas, assim, esportivas, ó. Tava R$29,00 essa mochilinha. Então, a gente não tem nenhuma, assim, esportiva. Às vezes a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada, andar de bike, alguma coisa. E aí não temos uma mochilinha. Então, compramos essa. E aí eu troquei aquele maiô, né? Que eu mostrei pra vocês. Que eu peguei no G. E no G serviu. Mas no comprimento ficou pequeno. Inclusive, eu tenho até que provar, porque não consegui provar isso daqui, porque é um maiô, né, gente? Pode ver. Olha como ele é fininho. Olha a minha mão. A minha mão é a cintura inteira do maiô. Tipo, se for uma pessoa que é mais cheinha, não dá. Entende? Tipo, e já é o GG. Então, assim, ainda que eles tenham até a forma 3G. Eles têm G, GG e 3G. Então, aí, eu até acho que dá pras pessoas mais cheinhas. Mas mesmo assim, a Decathlon é um... Tem uma forma de roupa pequena, pelo que eu percebi. E aí, eu troquei pra pegar o GG. Por dentro, ele é assim, ó. Nessa cor bem bonita. E aí, por fora, assim. Esse daqui, ele é inteiro, né? Abre por aqui. Aí, tem a parte da calcinha. E das mangas longas também, com proteção... Aqui, ó. Proteção 50 também. Fator de proteção ultravioleta e tal. Enfim, pra gente não sair todo, né, manchado e queimado do sol. Gente, eu até ia... Dá um esmago nessa cateuva. Gostoso. Eu até ia fazer skincare com vocês. Mas esse vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Então, eu vou deixar pra um próximo vídeo. Quero gravar vlog amanhã pra vocês. Então, quem sabe, no vídeo de amanhã, eu faço um skincare aqui com vocês. Pra matar a saudade dos produtinhos tudo. E essa cachorra, definitivamente, quer colocar o cheiro dela nas nossas coisas, né? Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveitado o domingo com nós. Eu amo dividir o nosso dia a dia com vocês. E é claro que vai ter todos os vlogs da viagem de Natal. A gente vai pra pipa também. Vai ter tudo aqui no canal. Vou gravar tudo pra vocês. Então, não sai daqui se você ainda não é... Não tem o sininho ativado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal. E também me segue no Insta. Tanto no Tami, quanto no Produtinhos. Que eu estou sempre por lá. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gurias. Tchau!